Eu nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre a paz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo o que você vê, você quer Ai meu Deus, que exaltante da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava comigo não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho o que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Eu nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Amélia não tinha menor vaidade 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 Amélia que era mulher de verdade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade a ti